Olha o desculpador aí, meu Deus, que isso! Ah, socorro, só que faltava. Ai, Jesus! A Lirinha já chegando na Venenosa? Meu Deus! Visitas? A Cecília voltou! Visitas? A Cecília tá voltando às férias? Será? A Cecília, mas já? A Cecília não é de nada espacial? Não deu nem tempo de sentir saudade. A Cecília não é de, eu acho que ela é de, eu acho. Será? Ela tem umas coisas... Foi teletransportada? Ela tem umas coisas estranhas no cabalinho de vez em quando. Ai, 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 ai. Socorro! Yasmin Brunet diz que governo esconde a verdade sobre ETs. Ah! Sempre com declarações bem doidas e polêmicas, né? Isso é verdade. Ela veio com mais essa aí nas redes sociais. A Yasmin Brunet conversou com seus seguidores nos stories do Instagram ontem e respondeu aí algumas perguntas enviadas por eles. E entre elas, estavam questionamentos sobre ETs. Ao falar sobre isso, ela disse acreditar, sim, que eles existem e concordou com a pessoa sobre eles serem escondidos aí pelos governos. Será? Ó, um outro seguidor também... Governos, nós escondemos a verdade sobre os ETs. O que você acha disso? Claro, imagina o pânico e o caos em massa que teríamos. A maioria das pessoas não estaria pronta para a informação. Não só isso, escondem muita coisa. E ela afirmou com toda certeza, né? E um outro seguidor também perguntou se ela já teve aí a sensação de que estava no meio de alienígenas. E a resposta dela foi essa. Vai, Judi. Aqui na Terra temos muitos já. É louco, alienígenas, credo. A Judi tinha uma, né? Será que o Medina é um alienígena? Eu acho que o Medina é um ET. Será? Ah, ó, e ela ainda fez uma enquete perguntando se os seguidores queriam aí, né, que ela falasse mais sobre os ETs. Ah, sim? 86%? Não, 14%. Nossa. A enquete a galera quer saber mesmo sobre, né? As pessoas gostam de ET, tá? Aham, e parece que ela tá com bastante coisa pra fazer, né? É verdade. Ó, nós também estamos com bastante coisa pra fazer. É, você acredita em ET? É positivo. Se você não acredita, é negativo. Quero ver. Isso. Vamos lá. Conta pra gente. Quero contar pra mim. Isso. É. Ela entrou nessa também. Já viu alguma coisa assim meio bizarra que pode ser um ET? Você sabe que... Sinal no céu. Sinal no céu. A gente pode ter a Judite também. Não, não. Além da Judite, vocês acreditam em ET? É. Além deste ser aqui que você nos vê. Sim ou não. Você sabe que lá no Nordeste eles têm medo de ET, né? Por quê? Porque lá desceu muito o Chupa Cabra. O Chupa Cabra não era Minas Gerais? O Chupa Cabra da Peste? É. Ô Judite, você ficou meio... Ah, você tá... Não, mas que... Não, agora não foi. Pode cancelar ela também, diretor. Quem acredita em ET? Olha lá, acredita. Todo mundo acredita. Quero ver. Quem não acredita, negativo. Quem acredita, positivo. Deu Chupa Cabra, não acredita. Não, não, não. Tá empatado o bagulho, hein? Eu sei que devem ter muitos mistérios aí que a gente desconhece. Quantos mistérios? Meu Deus. Devem ter muitos mistérios que a gente desconhece. E tem muitas fotos também, né? Que a galera posta. Sabe aquelas plantações, assim? Eu fui fazer uma vez, fui fazer uma reportagem. Aeroglifos. Aeroglifos, isso. Tenebrado. Nossa, são... Faz uns desenhos, assim, impressionantes. Bizzarros e perfeitos ao mesmo tempo. Você foi com o Giva Air lá, não? É, fui. Foi com o Giva Air, né? Fui, falei. Depois eu entrevistei ele e tal. Eles ficaram estudar se era de ET, se não era. E sempre fica. Tem um povo que diz que é e tem outro povo que diz que não é, que é fenômeno danado. Sei lá. Mas é muito perfeito o desenho, né? Olhando de cima, assim. Eu acho que lá em Niterói, há mais ou menos uns 30 anos atrás, desceu um ET lá. Desceu? É, e mandou o filho dele aqui pra Curitiba. Curitiba, hein? Pode cancelar. Pode cancelar, diretor. Olha só, muita gente, carinha de palhaço ali também. Mas vamos lá, na média nós temos aqui qual o placar? Eu acho que não, hein? Acho que empate. Ó, muita mãozinha pra baixo. Tá empatado, tá empatado. Aqui tá empatado. 50, 50 e 45 coconautas. 45 coconautas. Tem gente que acredita, tem gente que não. Mas tem umas coisas que a gente vê às vezes no céu, isso, aquilo, aquilo, outro, que a gente fica se perguntando. Não, mas agora é tirando a minha verdade. Será que não é? Eu acredito, eu já vi várias vezes. Tem gente que fala que já foi abduzido. Eu já filmei, né? Você? Já. Bom, você veio de lá, né? Ela, né? Não tem como negar isso. Eu sou uma cobra de Marte. Maravilha. Ó, obrigado você que participa sempre com a gente. Seus livros. Obrigado pelo carinho, por essa interação aqui conosco aqui na Hora da Venenosa, né? É bom sempre manter esse telefone aí na sua agenda também pra você interagir com a gente aqui. E aí